Ok, a dica é mesmo esta Aposto a tentar Nunca gostou Nem nunca vai gostar CDR diretamente Torres Novas, Jão no centro É nóis, na fita Vai, vai A vida é curta demais para tantas preparações Uma delas dar emprego em vez com hotelas dos milhões Ajudar sim, é que eu seja com duas latas de feijões Contribuís logo para cinco soluções Tu não sabes o que é estar na merda Levanta a cabeça, não tens razões, não presta explicações Faz acontecer os atos, toma decisões Agarra na picareta e mostra a raça dos anões A alma é branca de neve, pura life, boas sensações Hoje os corações, não passo de ilusões E nas puto, banqueiro de vibrações Positivas ou negativas, ou não me fodas Coça-me uns guilhões, nunca valorizaste as opiniões Sugeri a ideia, que acabo nos sugestões Hoje faz perguntas, ainda que expostas Eu cago nas questões, porque se eu fosse Da tua leia Porque se eu fosse Da tua leia Da tua leia Eu meti a tua mente aos peões Completamente Da tua leia 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 Da tua leia